Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Boa noite, eu sou a Cifreia e eu vou tocar o primeiro movimento do conceito em mim menor de Oscar Verde. Obrigada.